Bom dia, bom dia, bom dia gente, olha quem tá aqui novinha pra você que tá aí do outro lado, nosso jornal, já no novo formato, pra você que tá acompanhando as notícias impressas, olha aqui ó, e o destaque do nosso jornal de hoje é esse, olha aqui ó, liminar de juiz Liberta Valdívia Alencar, que foi presa no último dia 18 na Operação Concreto Armado, uma operação da Polícia Civil com o Ministério Público Estadual, que detectou aí um desvio de pelo menos 25 milhões de reais e que supostamente foram desviados pela então Secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, e que fez com que ela comprasse e adquirisse 40 imóveis, imóveis enormes, até supermercado tinha entre o patrimônio da Valdívia Alencar, que você tá acompanhando aqui o destaque do nosso jornal, ó, detalhe, ela foi liberada, enquanto isso José Melo e Edilene Melo buscam levantar dinheiro, buscam levantar valores, para poder conseguir pagar a fiança e também conseguirem a liberação, já que elas ainda estão presas, né, desde uma das fases da Operação Maus Caminhos, que determinou a prisão dos dois, é ela por complicar o processo, por tumultuar o processo, tentar se desfazer de provas no processo criminal que tramita, né, e ele por envolvimento na Operação Maus Caminhos. Detalhe, vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o juiz, a juíza federal, arbitrou uma fiança de 190, quase 200 mil reais para cada, e eles estão tentando levantar os valores, já que segundo alegações dos dois, todos os bens foram bloqueados, né, dinheiro foi bloqueado, e eles estão tentando levantar para poder conseguir a liberação. Tudo isso e muito mais você acompanha no seu Jornal em Tempo, de todos os dias, agora, no novo formato. Lembrando que nós também temos notícias no nosso portal digital www.emtempo.com.br, as notícias do Amazonas, do Brasil e do mundo. Deixa eu mandar um beijo para o David, David, até que enfim eu te mando esse beijo, é um beijo especial de parabéns pelo seu progresso e pela evolução no Molen, David, que era garçom e agora está como gerente lá, todo bonitinho, escoletinho, você é gerente, você é coordenador dos meninos lá, mas está todo bonitinho. David, um grande beijo para você, um beijo para o Maurício, um beijo para toda a equipe do Molen, que sempre atende a gente com muito carinho, com muito cuidado. Estava ontem lá tomando café, a gente estava com... já estou vendo o Rodrigo aqui na minha lateral, já estou com medo. Rodrigo Hidalgo já está aqui na minha lateral, já estou com medo. Olha, ontem a gente estava lá tomando café, eu, Ivan, Robson, meu Hasby, meu Hubby, o Ivan com a Patrícia, estava também o meu querido Anel, Citaiana, todo mundo tomando café lá no Molen. Um grande beijo para todos vocês, adoro todos aí, porque o atendimento é impecável. Quase 11 horas, vamos falar de doce? Vamos falar que a vida é doce, agora eu fiquei doce, eu mereço um doce. Vamos falar do nosso bolo da vovó Tereza, você que tem do outro lado, olha aqui. Quer adoçar a vida? É muito fácil, liga 3307-3950. Quando eu atender, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Cadê? A primeira casa de bolo caseiro da cidade, em três endereços, tá? Tem no Dom Pedro, Parque das Laranjeiras e Parque 10. Fica ligado, porque hoje também tem o nosso segredo do cofre. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. É só pra explicar, olha aqui ó, tá aqui ó, vem, vem e segue, tá aqui ó. Aí agora, quem tem o segredo do cofre, a cidadã Nilza. Aí Nilza dá aquela gargalhada de malévola, né? Dentro aqui do nosso, do nosso, da nossa redação. Ha, 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 agora eu tenho o segredo também. Nilza, eu vou subir com uma das tuas filhas, vou sequestrar, vou tratar bem, vou dar cafezinho pra ela, mas eu vou subir com ela. Tem 500 reais em vale e compras, assalto, variedade, salvo 91. Vou pegar uma das tuas filhas da Nilza, vou levar pro cinema, vou levar pro sapato, mas não vou dizer que tô com ela, entendeu? Só vou entregar depois que ela me der a senha. 11 horas em ponto, vamos pros destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Continua ligado com a gente pelos nossos telefones, 3307-39-51 e 3307-39-52. A gente vai trazer pra você que ônibus de transporte de trabalhadores do distrito, o coletivo do distrito, é assaltado nessa madrugada. Três homens estavam envolvidos nesse assalto que aconteceu no Valparaíso, zona leste da cidade. Os suspeitos chegaram a agredir as vítimas durante a ação. Aí depois que apanha até morrer, não sabe por quê, né? Porque na hora que tá com uma arma em punho, ameaçando trabalhadores, ficam valentes, né? Ficam cheios de coragem. Olha aí, todo mundo indo pra delegacia pra prestar depoimento, pra prestar queixa. Todo mundo de madrugada indo trabalhar e a bandidagem atuando e sendo violenta. Calma, a polícia vai pegar vocês. Dois suspeitos de roubos. São assassinados no fim de semana por quem? Pela população. Eles estavam tentando, também assaltando ali no Valparaíso e foram capturados. Obviamente que a população, cansada de tanta violência, cansada de tanto assalto, de perder os bens pra quem escolheu não trabalhar, escolheu usar droga, escolheu fazer um monte de coisa errada, escolheu traficar, escolheu isso tudo, acaba não trabalhando, acaba virando pessoas do crime e aí a população age com as próprias mãos. A gente vai trazer esse destaque pra você que tem do outro lado. Vamos trazer destaques de trânsito. Ônibus bate em árvore após colisão com o carro na zona norte de Manaus. Passageiro não identificado passou mal depois do ascendente e foi atendido pelo SAMU. A gente traz aí, olha só que acidente feio, gente. Bateu no carro e bateu na árvore. Olha só, que acidente feio, né? E todo mundo que estava dentro do carro aí ficou muito assustado, dentro do ônibus ficou muito assustado. Mas a gente está trazendo aí que não houve vítima, graças a Deus. A pessoa passou mal, foi atendida, mas ninguém morreu, ainda bem. A gente vai trazer, infelizmente, esse destaque aqui da BR-174, que infelizmente, nesse caso, um homem morre depois de ser atropelado e arrastado por um carro na BR-174. Detalhe, o condutor estava bêbado. Bêbado. Tentou fugir do local, mas foi preso. Não conseguiu fugir, ele foi preso. E é destaque que a gente vai trazer. Olha lá a vítima embaixo do carro. Olha a vítima embaixo do carro. Que tragédia, né? Mais uma vez aí, tragédia. Tragédia no trânsito. Tragédia no trânsito. A gente vai trazer pra você que um idoso de 74 anos é assassinado pelo próprio filho, Apauladas. O crime aconteceu no bairro da União, em Manacapuru. Ele chegou a ser atendido, como você tá vendo aí, ó. Esse é o filho. Chegou bêbado em casa. Chegou boçal em casa. Chegou valente em casa. O pai deve ter chamado a atenção. Ele saiu, pegou o pau, bateu no pai, matou o pai e foi preso. Ainda bem que foi preso. Vai pagar o que deve pra sociedade. Você que tem do outro lado pode mandar seu vídeo, pode mandar sua foto pelo nosso WhatsApp 994-21-7147. Ligue e participa também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Fica ligado. O programa da comunidade desta segunda. Cadê o som, Ricardo? Cadê esse som? Cadê esse som? Aumenta o som, porque o programa desta segunda-feira já começou. A gente já começa o nosso programa da comunidade com a denúncia. A denúncia dos moradores do Armando Mendes. A denúncia vem lá da rua Nova Sítio Bom. É esse o nome da rua mesmo, diretor? Nova Sítio Bom. Nova Sítio Bom Jesus. Sofre três problemas. Rua sem estrutura, bueiro sem tampa e falta de segurança pública. O que preocupa a população. É óbvio que preocupa, porque falta de segurança, todo mundo fica preocupado. Vamos conferir a reportagem. Essa é a rua Nova do bairro Armando Mendes. É, de Nova, só o nome. Porque tá mais pra rua, Rua Velha. Aqui moram pelo menos 30 famílias. São elas mesmas que colocam esses cascalhos para tapar os buracos. Tenta amenizar o problema do que tá ocorrendo na rua. Que a própria imagem demonstra o caos que tá a Rua Nova, né? Nós temos três problemas gravíssimos aqui na Rua Nova, de acessibilidade. Atendimento médico pelo SAMU não existe porque não tem acessibilidade. Ronda ostensível também não existe pelo mesmo motivo, né? Terceiro, a coleta de lixo não existe devido à acessibilidade. O local está assim há mais de cinco anos. Andar por aqui, seja a pé ou de carro, é uma tarefa bem complicada. Os trabalhadores do distrito têm que se deslocar daqui para a principal, correndo o risco de ser assaltado devido à falta de segurança. Francisco mora aqui há 20 anos e para ele é bem difícil conviver com a falta de estrutura. Ah, ainda tem mais uma questão, a falta de segurança. Aí você vê a situação todo dia, também assalto e os carros do lixo não passam mais aqui porque a situação da rua não tem condições de descer, né? Aí a gente fica sofrendo, né? E está difícil na situação aqui, está difícil aqui na Rua Nova. Dona Francisca diz que por causa desse bueiro sem tampa, a casa dela fica toda alagada e cheia de lixo, porque desce da ladeira na Rua Nova. Está tudo alagado, está tudo entupido, tudo alagado. A rua dá acesso à Avenida Itacolomir, principal via do Armando Mendes. Aqui só basta a solução dos problemas. A gente está vendo aí a denúncia da comunidade da Rua Boa Nova, lá do Armando Mendes. Que situação! O Bruno está lá ao vivo, lá no Armando Mendes, e foi para a Travessa Santa Luzia para conversar com os moradores sobre essa situação do local. E é ele que vai trazer os detalhes para a gente agora aqui na tela. Bruno, que está no meio do que não sujo, né? Toda destruída a rua, esgoto a céu aberto, a gente está vendo ali. Bruno? Olá, Márcia. Muito bom dia. Olha, o clima aqui está fechando, viu, Márcia? Hoje a gente amanheceu já aí, né, com chuva, e aqui no Armando Mendes o clima está fechando e daqui a pouco começa a chover sim. Olha só onde nós estamos. Olha só isso aqui, Márcia. Nós estamos na rua, na Travessa Santa Luzia, que é uma rua que dá acesso aqui para a Rua Nova, onde a gente fez aí a reportagem. Você está vendo aí, ó, como está a situação, gente? Também está ruim, né? Os moradores, eu vou chamar agora os moradores aqui para participar do programa da comunidade, direto aqui da Rua Santa, da Travessa Santa Luzia. Primeiro morador que vai falar comigo aqui, quem vai ser? Deixa eu ver quem vai ser o sorteado. Essa senhora aqui, que está toda florida aqui na Rua da Comunidade, aqui na Rua, na Travessa Santa Luzia. Como é que é o seu nome, meu amor? Virando para ali, ó, para o programa. Antônia. Antônia, você mora aqui há quanto tempo já? Bicho, mais de 30 anos. Mais de 30 anos, e a rua está desse jeito? Desse jeito, e paga o imposto, paga o IPTU todo ano, e não é barato não. Então a gente fica até sem estímulo para pagar o IPTU, porque a nossa situação é precária. Isso não é de hoje não, é de muito tempo e a gente pedindo, e a gente pedindo, e a gente recorrendo, mas não vem. Ninguém para nos atender, a situação é como vocês estão vendo. A situação real, atual, é essa aqui. Como a senhora se sente? Eu me sinto super, assim, desrespeitada no nosso direito, que a gente sabe que são duas coisas paralelas, deveres e direito, e a gente cumpre com nossos direitos, com nossos deveres, aliás, e os direitos não nos são dados. Então a gente continua aqui, não só, como você está vendo aqui, só é uma representatividade, e o resto dos moradores, porque não se encontram no momento, estão trabalhando, mas se fosse, estaria tudo aqui em peso, reclamando, porque a situação é essa. Tá certo, muito obrigado aqui pela sua participação no programa da comunidade. A gente está vendo aqui, Márcia, são mais de 10 anos que a rua está desse jeito, e eu queria falar com mais moradores aqui, até agora nenhuma autoridade veio aqui na localidade? Há 10 anos atrás, eles vieram, jogaram um asfalto aí, e nunca mais retornaram. Durante esses praticamente 10 anos, nós estamos aqui desassistidos, né, do poder público, que como a gente, eu acho que a gente mora no final da rua, praticamente eles não andam no final da rua, só nas principais, mas nós também somos população e queremos respeito. Qual é o seu nome? Augusto Infante. Hora há quanto tempo aqui, Augusto? Eu moro há 18 anos. 18 anos e há 10, desse jeito? A 10, desse jeito, é um morador aqui botando tubo, é a gente botando cimento no asfalto, para ver se tem um pouco de dignidade, porque o poder público mesmo aqui não passa. É isso que a gente sempre fala todo dia no programa da comunidade, a Márcia sempre frisa também aí no estúdio, o lance da dignidade, né, porque o que eles procuram é isso, né, Márcia, ter pelo menos o respeito, né, para ter aí essa assistência. A gente vai conversar com mais um morador aqui, ó, o Elias, que é da Rua Nova, que estava com a gente ali na matéria, e agora vem falar ao vivo também aqui pela rua. Como é que você se sente nesse momento, vendo que pode chegar, né, aí a assistência a qualquer momento? É, primeiramente, a própria imagem que você fala, né, a situação gravíssima que se encontra aqui, a Rua Nova e a Travessa Santa Luzia, né, nós estamos com um problema aqui sério de acessibilidade, nós não temos acesso, né, o nosso direito de ir e vir está sendo logrado, nós não temos esse direito mais. Então, nós estamos com um problema aqui de coleta de lixo, né, não tem coleta de lixo constante devido à acessibilidade, é, o atendimento do SAMU também está sendo interrompido, né, e a ronda extensiva também, que não aparece porque... Falta segurança, né? Devido à segurança e à falta de acessibilidade. Tá certo, então, muito obrigado. Pedir para os moradores se unirem aqui comigo. Ruizinho, volta para cá, a gente está mostrando aí, né, como é que está a situação aqui da Travessa Santa Luzia. E olha só, a gente tem a resposta aqui, é, do, da Secretaria de Infraestrutura, é, eles dizem que iniciaram serviços aqui no bairro do Armando Mendes, pelas vias Itacolomi e Rua M, outras ruas dos bairros devem ser assistidas nesse próximo mês para receber atendimento, viu, Márcia? É assim que a gente encerra por aqui, dando a resposta da Secretaria de Infraestrutura para os moradores aqui da Travessa Santa Luzia, no Armando Mendes. Antes de finalizar, quero mandar um abraço aqui, rapidinho, Márcia, para as pessoas que assistem a gente na comunidade e pedem aqui, né, para receber um abraço e esse carinho. Quero mandar um abraço para o Magno Gael e para a Nathalie Brandão, que nos assistem, ele vem de brigadeiro lá numa faculdade do centro e viu a gente ali e pediu para mandar um abraço. Volto com você no estúdio, já com essa resposta da Semif para os moradores, já já eles vão vir para cá. Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca, que já trouxe aí a resposta da Semif, dizendo que vai entrar na programação de obras, tanto a Travessa Santa Luzia, quanto a Rua Bom Jesus, que é a rua da reportagem do Bruno Fonseca. Gente, problema de infraestrutura é aquele problema que acarreta tantos outros em desdobramento, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando também da segurança pública, do acesso que essas pessoas precisam ter a um carro de ambulância, a uma viatura da polícia, a fazer ali a ronda da polícia nessas ruas, o que dificulta muito o trabalho de policiais, o acesso de viaturas, porque quebra o carro. Fora isso aí, olha, esgoto a céu aberto, porque não tem um tratamento, uma rede de tratamento de esgoto. É uma tristeza, a gente espera, sinceramente, realmente entre na programação e que o serviço seja feito. Agora não acaba por aí, não a denúncia do morador lá do Armando Mendes, denúncia da comunidade. A gente tem mais denúncia da comunidade, dessa vez na linha do programa agora, pelo 3307-3951 e 3307-3952. E a gente para o que está fazendo para poder conversar com o morador, que vai trazer agora a denúncia da comunidade também. Alô! Alô! Alô, Márcia! Melhora, baixa um pouquinho o BG, por favor, e melhora o retorno para mim, Ricardo. Quem está falando? É o Newton. Newton, você fala de que bairro, Newton? Aqui, do Viver Melhor, segunda etapa. Viver Melhor, segunda etapa. E o Newton está trazendo o quê? Denúncia da comunidade, Newton? O que está acontecendo aí? É... é parecido com esse problema aí do Armando Mendes também aqui, ó. É buraco, mato, esgoto do vidro, a... está... 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 completamente... Abandonada a rua. A gente não tem... manutenção de nada aqui. Ah, e se ele tem... A gente já pediu uma... uma solicitação uma vez, vocês vieram aqui, fizeram uma... uma reportagem que não foi solucionada o problema. Continua a mesma situação. Newton, aqui na rua... Quando a gente foi aí? Itaúba Amarela. O ano passado. Não estou lembrado a dave nem mês, mas foi o ano passado, em 2017. Você ia falar o nome da rua. Qual é o nome da rua? Oi. O nome da rua que você ia falar é Itaúba Amarela? Amarela, é isso? Rua Itaúba Amarela. Quarta 42, aqui em frente, o bloco 211. Newton, você vai falar agora com a produção. O Newton traz a denúncia da comunidade ainda do Viver Melhor e já avisou a gente aqui, viu, produção, que nós já fomos lá. Nós já fomos a essa etapa lá do Viver Melhor, inclusive lá na rua Itaúba Amarela. Não sei se o Bruno foi ao vivo ou se fez lá uma reportagem e trouxe para a gente no programa, mas é importante que a produção converse com o Newton, que a gente volte lá. Porque a gente tem que tentar buscar a nota lá da CEMIF para ver o que eles disseram na época. Se ia consertar, não veio, se não ia entrar na programação. Ele disse para a gente que foi ano passado, nós já estamos em abril, já tem quatro meses, pelo menos se a gente fez em dezembro. Se não fez, tem mais ainda. Então a gente precisa organizar isso aí para acompanhar direito esse serviço e a denúncia da comunidade. 11 horas e 15 minutos, você está acompanhando a gente, continua ligando para a gente, participando com a gente pelo nosso telefone, 3307-3951, 3307-3952. E a gente vai para o intervalo com fotos do WhatsApp, mas antes eu quero ver aqui na tela, rapidinho. Olha aí a selfie, olha a selfie com a TV no fundo, Ivan, a TV do Seja Digital aqui para participar, olha. TV ainda de tubo, linda moça, linda moça, olha, mandando um recado aqui para a gente, mandando um oi para a gente, participando do nosso programa da comunidade. Próxima foto, diretor, coloca a próxima foto aí, rapidinho. Olha aí, levando a criança para passear, adorava subir no ombro desse jeito. Porque a criança fica mais, é carcunda, né? Carcunda, Ivan faz carcunda na Marina, a Marina faz carcundit, né? Direto, não importa o tamanho de Marina, Ivan sempre põe a Marina, a Marina sempre vai para o ombro de Ivan. Ivan já está cansado, mas a Marina está lá em cima. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção.